Música Saudações meus pequenos gafolhotos, estamos aqui para a segunda parte da nossa aula de termodinâmica, nossa aula de número 11, parte 2. Eu decidi dividir essa aula em duas para que você pudesse em casa absorver melhor o conteúdo e que você pudesse ter uma pausa de uma informação para outra. Nós estávamos falando da primeira lei da termodinâmica, no qual a gente estava citando a ideia de que o calor, a energia, esse calor ele representa a energia que é introduzida no sistema, ela vai produzir um trabalho e uma variação da temperatura, que é a energia interna. O que acontece é que como nós estudamos na aula de número 10, que foi o estudo dos gases, que nesse processo de transformação, algumas dessas características, ele pode permanecer constante e essas características constantes alteram essa primeira lei da termodinâmica. Por exemplo, quando a gente fala do trabalho, quando a gente analisa o trabalho, esse trabalho ele está associado ao quê? A expansão do volume, ou seja, houve um aumento do volume, trabalho positivo. Houve uma redução do volume, trabalho negativo. Mas se o volume não variar, e aí eu te pergunto qual é a transformação que o volume não varia? Transformação isovolumétrica. O trabalho seria zero. Então cada uma dessas características estão associadas a esse processo de transformação. Vamos agora falar da transformação isotérmica, que é aquela transformação da temperatura constante. Lembre-se, pequeno gafanhoto, que a temperatura está vinculada à energia interna. Então quando nós mudamos a temperatura, nós mudamos a energia interna. Então se um processo é isotérmico, isso quer dizer que a energia interna será zero. Então todo o calor do sistema, ele vai gerar trabalho. Então quando o sistema recebe calor, ele se expande. Veja aí que houve um aumento do volume trabalho positivo. Quando o sistema perde calor, esse trabalho agora vai caracterizar um valor negativo. Porque no momento que ele perde o trabalho, esse calor vai fazer com que o volume diminua. E na redução do volume, isso vai fazer com que o trabalho se torne negativo. Então ó, o calor... Robertão, joga na tela, Robertão. O calor, ele está sendo retirado. Ou seja, você está retirando o calor, o trabalho ele reduziu. E nessa redução do trabalho, isso faz com que o calor, ele também se torne negativo. Belezinha? Lembrando que quando a gente tira a energia, o calor ele é negativo. Olha aí, ó, o volume diminuindo. Então lembre-se que graficamente falando, uma transformação isotérmica é aquela que está no diagrama de fases, movendo-se pela curva. Então a curva que você tem, ele faz com que você tenha o gráfico isotérmico. Então, nesse diagrama de fases, a energia, ele tendo essa curva, ele faz com que haja uma transformação isotérmica. É assim que você caracteriza. Então essa variação da energia interna vai fazer com que você tenha o trabalho dependendo apenas do calor. Então, ó, temos aí esse resumo no quadro, onde temperatura igual a zero, a energia interna zero, temperatura aumenta, a energia aumenta, temperatura diminui, a energia diminui. Então, nesse processo isotérmico, temperatura constante. E essa temperatura constante, ó, você tem o gráfico onde todo o calor gera trabalho. Na transformação isobárica, por sua vez, é a única transformação que não altera diretamente a primeira lei da termodinâmica. Porque na transformação isobárica, a pressão é constante. O que vai acontecer é que nesse gráfico, o trabalho, ele vai ser obtido pela área. Então, quando nós temos uma pressão constante, o calor, ele que era aquela massa, vezes o calor específico, com a pressão constante, vezes a variação da temperatura. Você pode obter esse trabalho também por via da área do gráfico. Então, ó, na transformação agora adiabática, adiabática o calor é zero. Então, significa o quê? Que quando a gente expande o sistema, a gente faz com que haja o aumento do trabalho, a temperatura diminua. Lembra daquela questão do spray que eu falei na aula passada e do gás do GNT? Essas relações, elas são também associadas à primeira lei da termodinâmica. Então, nesse processo adiabático, nós não vamos ter a troca de calor. E essa troca de calor vai fazer com que apenas o trabalho e a energia interna, eles sofram alterações. Graficamente falando, eu queria chamar muito sua atenção. Esse gráfico, ele vai ser uma linha que vai cruzar duas isotermas. Então, é importante você caracterizar a isoterma e entender que os processos adiabáticos são linhas que vão cruzar essas duas isotermas. Então, em resumo, numa transformação isotérmica, o calor é igual ao trabalho porque não tem energia interna. Na transformação isovolumétrica, o calor é igual à energia interna porque o trabalho é zero. Na transformação adiabática, o trabalho é igual à variação da energia interna negativa porque o calor é igual a zero. Dessa maneira, nós geramos a unificação desses processos, no qual é importante entender que quando um trabalho for cíclico, ou seja, ele vai retornar ao ponto de partida, a energia interna desse processo vai ser igual a zero. E todo o trabalho que você tem de uma transformação cíclica é obtida pela área do gráfico. Dessa maneira, impulsionadamente, nós vamos chegar nas máquinas térmicas. Máquinas essas que vão realizar um trabalho cíclico, como a máquina de Denny Papin, no qual o que é que acontecia? Ele fazia com que existisse um aumento da temperatura. Esse aumento da temperatura expandia o êmbolo. Robertão, me bota nessa tela aí, Robertão. Esse aumento da temperatura expandia o êmbolo e esse êmbolo, ele precisava ser resfriado para que a temperatura diminuísse e esse êmbolo voltasse ao normal. Dessa maneira, é quando ele traz o conceito de fonte quente, que é aquela que aumenta a temperatura para iniciar o trabalho e, necessariamente, uma fonte fria para que esse trabalho seja reduzido, para que volte a se manter o ciclo. Nesse caso, pessoal, é importante que nós vamos falar da primeira lei, da eficiência que ela vai ter, em que essa fonte quente, a fonte que está trazendo energia do sistema, ela vai gerar um trabalho e vai perder uma parte da sua energia para a fonte fria. Dessa maneira, nós vamos encontrar uma equação para a eficiência, onde a eficiência de uma máquina vai ser a relação em que você tem 1 menos o calor frio dividido pelo calor quente. É importante entender que, como o trabalho é cíclico, a energia interna é zero. Está lembrado disso? Então, A, todo o trabalho inserido no sistema, é igual ao calor. Nesse caso, o calor da fonte quente subtraído da fonte fria, por isso que ele tem essa expressão Q1 menos Q2, é igual ao trabalho. Lembrando que o Q1 aí, ele está representado como a fonte quente, o Q2, a fonte fria. E aí, vem um jovem oficial britânico chamado Sadi Carnot, que percebeu que essa máquina, ela precisava de uma melhora da eficiência. Então, o trabalho de Sadi Carnot foi entender que a eficiência de uma máquina, ela depende de ciclos, e esses ciclos estão associados entre duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Dessa maneira, você vai ter a eficiência de uma máquina ideal de Carnot, como sendo a relação de 1 menos a temperatura fria pela temperatura quente. Lembrando que essas temperaturas têm que estar na unidade Kelvin. E aí, qual o princípio da máquina térmica de Carnot? Que uma máquina térmica ideal, ela sempre vai operar entre dois reservatórios de uma fonte térmica quente e fria, e que pode ser mais eficiente, que nenhuma máquina poderá ser mais eficiente do que a máquina térmica de Carnot. Aí, você deve estar pensando, Paulinho, eu não entendi. Eu não entendi isso que você me falou. É simples, Meketreff. Quando você tem a eficiência, ela pode ser obtida fazendo a divisão de 1 menos o calor frio pelo calor quente, e esse rendimento é de uma máquina comum. Quando você vai calcular o rendimento da máquina de Carnot, a divisão é da temperatura. Então, o valor obtido desse rendimento da divisão da temperatura, ele não pode ser superado pelo rendimento que você tem da divisão dos calores. Belezinha? Então, a máquina ideal de Sade Carnot, ela é utópica, porque não tem como você fazer com que o sistema, ele transforme toda a energia para dentro do próprio sistema. O que vai acontecer é que sempre vai existir dissipações. Então, a máquina ideal de Sade Carnot, ela sempre vai operar desta forma. Há transformação isotérmica, onde você tem o acréscimo da fonte quente, fazendo com que o sistema comece a desenvolver o trabalho. Há a primeira diabática, onde você vai fazer com que o sistema, ele tenha uma redução da temperatura, para que seja esfriado, para que o êmbolo, ele volte a reduzir o seu tamanho, para que, mais uma vez, ele volte a receber esse calor e mantenha esse ciclo. Robertão, joga para mim, Robertão! Então, nesta segunda parte de nossa aula, nós entendemos que as transformações cíclicas, elas vão interferir nos sinais. Então, eu quero fazer aqui um breve resumo. Lembre-se, a primeira lei da termodinômica, ela vai dizer que o calor inserido no sistema vai gerar trabalho e variação da energia interna. Esse calor, ele vai ser obtido pelaquela equação em que você vai pegar o calor específico ou a pressão em volume constante, o número de mols e a variação da temperatura. Se esse calor for recebido, ele é positivo. Se ele for retirado, sinal negativo. Se na questão de ser que ele é adiabático, o calor é zero. Mas, quando a gente passa para o trabalho, o trabalho, ele tem que ser feito pelo gás. E como é que eu sei que o trabalho é feito pelo gás? Pela expansão do volume. Houve expansão do volume, trabalho positivo. Houve contração do volume, trabalho negativo, porque foi feito pelo sistema. Tá certo? Ou seja, foi feito no sistema. O trabalho feito pelo sistema, ele se expande. O trabalho recebido no sistema, ele se contrai. Se não existir variação do volume, o trabalho se torna zero. Quando a gente fala da energia interna, a gente tá falando de quem? A gente tá falando da relação da temperatura. Aumento de temperatura, aumento de energia interna. Redução de temperatura, redução da energia interna. E quando a temperatura é constante, no processo isotérmico, essa energia interna é zero. E a máquina ideal, essa máquina, ela sempre vai operar em dois ciclos. O ciclo, dois ciclos isotérmicos, dois adiabáticos. Lembrando que no trabalho cíclico, a energia interna é sempre zero. E o trabalho é feito pela área. Lembrando que ele estiver girando no sistema horário, esse trabalho é positivo. No sistema anti-horário, o trabalho é negativo. E o mais importante, a máquina ideal, idealizada por Sadi Carnot, nunca nenhuma outra máquina pode superar o rendimento feito pela máquina ideal de Sadi Carnot, que é obtida pela relação da divisão das temperaturas na unidade de calos. Belezinha, meus pequenos gafenhotes? Então, com isso, nós finalizamos nossa aula de hoje. Você deve ter notado que essa aula não teve exercício, porque eu vou preparar mais uma aula pra você, só com resolução de questões. Um grande abraço pra você e nos vemos já já. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.